Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo a Jesus Cristo. Palmas, estamos em nome de Jesus começando esse culto que eu acredito que vai ser uma bênção e depende mais de nós do que de Deus para ser uma bênção. Por quê? Porque ele já deu a palavra dele, Jesus disse que onde dois ou três se reunissem em nome dele, no meio deles ele estaria presente. Ele é o Deus eterno, imutável, isso está lá na primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Jesus é a imagem do Deus invisível, do Todo-Poderoso, da mesma maneira que nós também o somos. Quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. E quando Adão pecou, nós perdemos, fomos distanciados de Deus, separados, mas depois quando o próprio Jesus veio e morreu em nosso lugar, e em aceitando a Jesus na nossa vida, que é uma coisa simples de fazer, não tem nada complicado, nós passamos por um processo de recriação, somos feitos de novo, em que? Na imagem e semelhança de Deus, senão nós perdemos essa bênção e nós não perdemos, nós somos hoje, nós podemos hoje, como imagem de Deus, fazer o que ele fazia, no nome de Jesus e a obra será feita. Aquilo que você já tem visto de pessoas abençoadas, pode se repetir nesse culto hoje, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus não muda, o nosso Deus é poderoso e se ele nos trouxe aqui e trouxe-nos aqui hoje, é para abençoar a nossa vida, fazer da gente uma verdadeira bênção. Daqui a pouco eu tenho mais recado para você. Nós vamos agora ver uma pessoa que foi abençoada lá no Rio de Janeiro e a sofria há algum tempinho já. Roda esse estímulo lá do Alcântara, por favor. Por que você usava essa bengala? Por causa do joelho, meu joelho está todo condenado, os dois joelhos. Condenado, o doutor disse que não tinha jeito. Só ainda tem duas úlceras ainda. Por causa do seu filho. Há quanto tempo você anda sofrendo? Há dias de 30 e 40 anos, eu estou com 65. Então 25 anos. Há quanto tempo usa a bengala? Há já há uns 30 anos. Sem ela ou não estava andando? Não, 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 ando com a criança, eu passo igual de criancinha de novo. Então imita como é que a senhora vem andando aqui, faz de conta se ela está chegando aqui agora. Eu cheguei aqui e cheguei assim. Sem gostar de tanta dor, muita dor mesmo. Muita dor. Na ferida e no joelho. Agora Jesus curou? Curou, em grande nome de Jesus. Põe no ombro, Dionísia. Faz aquele passeio bonito. Esse Deus é lindo, pessoal. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Meu irmão, há mais de 40 anos que eu estou na estrada pregando o Evangelho. E em todo lugar que eu tenho ido, eu tenho visto as mesmas obras. Lugares que a gente chega lá e a nossa palavra, ninguém entende uma voz nossa, nem nós entendemos uma palavra deles. Mas com o intérprete se consegue comunicar. E depois da oração, é a mesma coisa que acontece aqui. Eu vou pedir para colocar o testemunho da Coreia, de uma igreja que eu fui, na parte da manhã. Mas deu tanto milagre, mas tanto que até sobrou milagres ali. Mas Deus fez maravilhoso. E se Ele quer fazer isso aqui hoje, não tem como. A palavra do Senhor Deus, ela sempre se cumpre. E de pregar o Evangelho. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Todos os dias. Ele está comigo aqui, está com você. Vamos ver o que aconteceu lá na Coreia, com o pessoal do olhinho puxado, mas da fé igual a nossa. Roda, por favor, em nome de Cristo. As missões pela Coreia do Sul continuam. Após a reunião para os desabrigados, o missionário segue para a igreja Christ Embassy, onde realiza duas grandes celebrações. É um prazer voltar aqui oito anos depois. Eu envelheci um pouco, meu intérprete também. Os coreanos louvam, o missionário prega, e a festa para o nosso Deus é inesquecível. O que Deus revela para você é um retrato dele. Se você for a mensagem, o que Deus revela para você é um retrato dele. Se você for a mensagem, o que Deus revela para você é um retrato dele. Põe aquele retrato no seu coração. E toda vez que for a... E toda vez que for a... Olhe para esse retrato. Porque é diante do rosto do Senhor. Que a sua sentença, o seu decreto sairá. A primeira oração é pelos braços. E o Senhor Jesus realiza o impossível mais uma vez. Ele tinha diferença. Ele conseguia erguer mais um braço do que o outro. Agora estão os dois. Aleluia. Ele guia esse braço, esse não. Há quanto tempo? Alguns meses. Alguns meses. Esse braço era normal, esse não erguia. Era sempre do lado assim, desse jeito. E agora está livre. Glória a Deus. Isso aqui. Ela conseguia fazer só de um jeito. Tocar uma mão com outra. Desse outro jeito não, mas agora está conseguindo. Aleluia. Ela tinha feito cirurgia e perdeu o movimento. Ela não conseguia ir para trás. Ela está indo. Ela desse braço não conseguia ir. Ela está fazendo para trás. Esse Deus é lindo. Ele teve uma contusão no ombro e sempre tinha muitas dores. Agora a dor sumiu. Quanto tempo foi? Dez meses. Dez meses. Glória a Deus. Ela tinha perdido sensibilidade por causa de algum problema. De nervo. Nervo. Agora ela está beliscando e está sentindo. Está beliscando aqui e está sentindo. Aleluia. Ela tinha uma espécie de dor que parecia um fiozinho que ligava toda a extensão. Agora foi livre da... Aleluia. E os milagres não pararam por aí. O missionário ora também por quem sofre de qualquer tipo de problema. Ela não conseguia andar direito. Agora está andando bem. Como é que andava? Mostra para mim. É. Anda, anda rápido. Anda normal. Não é mal, não é mal, não é mal. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O que aconteceu? Eu, há 42 anos atrás, estava em cirurgia. Um acidente há 42 anos atrás, ela teve que fazer cirurgia. Você está estourado. É, por isso que está cheio de metais aqui dentro. E como é que você andava antes da oração? Difícil. Porque a dor estava difícil, não é? A dor estava difícil, mas... Com muito esforço andava. Mostra como é que andava. Então, era como se andava. Como se andava antes, não era? Eu estava me sentindo. Ah, era esforço só. Anda normal agora. Agora, volte. Como é que a senhora andava antes? Antes. Ela fazia desse jeito, mas era muita dor. Agora anda normal. Fique ligado em nossa programação, pois muitas outras bênçãos aconteceram para a glória de Deus. E vamos aplaudir a Jesus, não é pessoal? Agora o bonito é que isso pode ocorrer aqui hoje, não tem diferença se é olho puxado ou se é olho arregalado. É a mesma coisa. O nosso Deus é poderosíssimo pessoal. E quem não crê nem no Senhor, não se junta ao Senhor, está perdendo a grande oportunidade. Deus está preparadíssimo aqui hoje para fazer o que for necessário e Ele haverá de fazer. Podemos crer em nome de Jesus. Tem uma outra pessoa que eu queria que você visse, essa foi lá no São Cristóvão. Não, eu vou deixar para depois. Eu quero que você se prepare. Estão preparando você que daqui a pouquinho vem mais palavra e vem a oração da fé. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Vamos lá, na palma da mão. E aí expresso o amor de Deus. O amor dEle por nós, por mim, por você e você em casa. Esse é o amor de Jesus. Agradecemos a Ele. Obrigado Jesus. Quem seria eu, se o Senhor, o amoroso Deus, não estivesse comigo? Quem seria eu, se ainda estivesse sofrendo nas mãos do inimigo? Ó, que amor e verdade sem fim Jesus demonstrou quando morreu por mim Tô de bem com a vida, grudado em Jesus Sem falsidade, caminho na luz Lá vou eu, pelo caminho Deus e eu, mais que amigos Aliança inseparável Foi preço de sangue na cruz do Calvário Digo obrigado Jesus Digo obrigado Jesus Digo obrigado pelo teu amor Digo obrigado pelo Calvário Digo obrigado pela minha vida Jesus Vamos aplaudir a Ele por isso Nosso Salvador Vou embora Pega na palma da mão pra agradecer a Ele ó Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela prova de amor na cruz que marcou a história Me valorizou Me livrou da chama do inferno Eu sou livre agora Oh, 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 oh Que amor e verdade sem fim, Jesus demonstrou quando morreu por mim. Tudo de bem com a vida, grudado em Jesus, sem falsidade, caminho na luz. Lá vou eu, pelo caminho, Deus e eu, mais que amigos, aliança inseparável, foi preço de sangue na cruz do Calvário. Lá vou eu, pelo caminho, Deus e eu, mais que amigos, aliança inseparável, foi preço de sangue na cruz do Calvário. Levante as tuas mãos e agradeça a ele, pelo milagre, pelo Calvário, diga muito obrigado meu Jesus. Agora aponta para ele assim ó, e você vai declarar quem seria eu. Aponta para ele e declara agora, vamos lá. Quem seria eu? Aleluia! Amigos, vamos fazer um estudo aqui, rapidinho, muito preciso, para levantar mais um pouquinho a sua fé e depois fazemos oração. Está na primeira carta aos Colossenses, 1, versículo 15, não, de 24 em diante. Colossenses 1, de 24 em diante. O apóstolo Paulo está dando aqui umas revelações, que nós vamos fazer um estudo assim leve, mas poderoso. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne. Por vós. E na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Naquele tempo tinha muita perseguição, como no Brasil já teve, muita gente não sabe disso, mas a gente até já perdeu a vida aqui, por crer no Evangelho. E o apóstolo Paulo era muito perseguido, mas ele se realizava, se regozijava, porque ele estava cumprindo o resto das aflições de Cristo. Hoje, ainda em certas famílias, há essa perseguição. Uma tristeza enorme, quando a pessoa encontra a luz, a verdade, que não vem de outro lado, a não ser do próprio inimigo, que quer fazer a pessoa negar a Cristo. Se você já tem sofrido alguma coisa pelo Evangelho, apesar que no nosso país, ele tem crescido tanto, que hoje está todo mundo procurando ser de Jesus e graças a Deus, mas até 40, 50 anos atrás, a coisa era difícil. Mas se você tem sofrido, se regozije, porque Deus está lhe considerando fiel para passar por essas aflições, que são as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Não só Paulo, todos nós dizem ao Livro de Deus, que nós passamos a ser ministro do Novo Testamento. Qualquer cristão pode ministrar a outra pessoa, pode fazer a oração da fé e esperar grandes obras de Deus. Nessa viagem à Coreia, eu estava no hotel e foi lá um pessoal que estava responsável pela nossa ida lá, e o cidadão, até um empresário de destaque, e a sogra dele estava e conversando, ela disse, olha, eu tenho um problema tão sério que eu não consigo levantar o braço. Eu senti na hora, só não consegui, mas vou orar para a senhora, só vai conseguir. Só não é de Jesus sou. A senhora, crê, crê, acabou a oração. Aí depois, nesse culto que você viu o testemunho, ela foi e Deus curou a perna. Uma reforma total, eu disse, acho que é total, porque curou o braço lá no hotel e agora curou a perna. Isso pode acontecer, nós temos essa graça que foi concedida para conosco para cumprir a palavra de Deus. Pega essa palavra. Quando você estiver diante de qualquer pessoa, mesmo que não seja um ambiente de igreja, e a pessoa disser que tem um problema, e você sentir que se ministrar ali, ela vai abrir o coração e vai acontecer, não tenha medo não. Você está cumprindo a palavra de Deus. Naquele momento, Deus pode lhe usar de uma maneira poderosíssima. E aí, pode escrever que Deus opera. O mistério que esteve oculto desde todo o século, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. Jesus disse que Deus havia escondido isso de reis, profetas, sacerdotes e revelado aos pequeninos. Meu irmão, a fé em Cristo é o grande mistério. Ela é capaz de fazer a pessoa receber o maior milagre. Eu era jovem na fé e eu ouvi um caso que me impressionou. O cidadão era um homem famoso no Rio de Janeiro, médico famoso, e ele estava tratando de uma senhora bem idosa e ligou, a família ligou, que ela estava passando mal. Ele foi lá e disse, não, é coisa da idade mesmo e tudo. Aí, já ia embora a senhora dona da casa e disse assim, ô doutor, o senhor se importaria de participar conosco de uma oração? Porque o senhor está ajudando a minha mãe aqui e eu queria agradecer a Deus e pedir uma bênção para o senhor. Ah, sim. Aí, fechou os olhos assim e a senhora começou a orar e falou na língua dos anjos. E um garotinho de 11 anos traduziu. Não, um garotinho de 11 anos, ela falou, ele continuou falando a mesma língua. Aí, terminou a senhora e disse assim, o senhor quer que eu traduza para o senhor? Ele disse, não é preciso. E chorando, ele disse, olha, eu sou de Jesus, estava afastado. E essa senhora começou a falar, e o garotinho continuou falando, numa língua que fala entre a Holanda e a Bélgica, Flamengo. E é a língua dos meus pais. E Deus me disse, pois é, eu te dei tanta coisa e você virou as costas para mim. Eu estou voltando, o médico disse. Quer dizer, é coisa importante que Deus faz. Às vezes é uma cura, às vezes é a volta de uma pessoa que esqueceu a fé em Cristo, ficou famoso, esqueceu, mas que Deus volta. E isso foi manifesto aos santos, aos quais, santos aqui significa santificados por Jesus, aos salvos. aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nós que somos Deus, Deus quer fazer conhecer essa riqueza. Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, as pessoas que ainda não conhecem Deus, que é grande. Como eu disse a você, eu vou a um país que não fala, ali no caso foi a Coreia, ali em nossa língua, não tem uma palavra que é igual, completamente diferente. E Deus opera poderosamente. E em outras partes do mundo tem acontecido casos lindos. Eu estive na África, depois da oração no ginásio de esporte, com aquela multidão, faltou tempo a pegar tanto testemunho das pessoas sendo abençoadas. Deus quer que você conheça as riquezas da glória desse mistério, que a revelação de Deus é um mistério que estava oculto, agora foi revelado. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo entrou no seu coração porque a glória de Deus tem uma esperança, lhe usar para você ser uma benção. E tem gente que está precisando voltar, como aquele médico voltou. A quem anunciamos, vou chegar onde eu quero, mas já tem muita coisa boa. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que aprendemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Três vezes fala todo homem aqui. É para todas as pessoas. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Você sabia que Deus quer fazer você crescer no entendimento da verdade? Não da doutrina de igreja alguma. Aquilo que Ele vai ensinar para você poder ser perfeito no Senhor Jesus. Para você ser uma pessoa que usa a fé em Deus, numa hora de necessidade, dentro da sua casa, dentro da família, na hora que vai ter um acidente, qualquer coisa, você usa a fé e tudo muda da água para o vinho, não abrir e fechar de olhos. Como Jesus no mar repreendeu a tempestade e ela passou. Mas se você não for perfeito em Jesus Cristo, na fé, não tiver o entendimento de como operar, você perde. E você pode ser essa pessoa que amanhã vai precisar muito dessa unção. E para terminar, e para isso também trabalho, tem que trabalhar, meu irmão, em oração, buscar a Deus, combatendo segundo a sua eficácia, a capacidade que Deus dá para nós, que opera em mim poderosamente. Ora, se operou de uma maneira poderosa em Paulo, se operou de uma maneira poderosa em mim, lá na Coreia, em várias partes do país, porque não vai operar aqui hoje ou não vai operar através de você e em você, que é exatamente a mesma coisa. Eu gostaria de fazer uma oração agora para todo mundo que está aqui, que tem problema de artrite, artrose, artrite hematóide, tendinite, nefrite, missionário, eu tenho a lesão de esforço repetitivo, as minhas juntas doem, tem dia que eu não consigo fechar a mão, eu não consigo levantar os meus dois braços, um até que levanta, mas o outro fazer isso e jamais, eu não consigo me levantar o joelho, andar bem. Quem tem problema aqui dessa situação de artrite, artrose, coisa parecida, dor que está dominando você? Levanta a mão que eu quero orar por você. Muita gente, fica de pé você que tem agora, e se você não tem dor no corpo, mas é na alma, missionário, a minha tristeza de coração, é uma ferida que sangra dia e noite, que está me roubando o prazer de viver. Eu vou orar agora para Deus tirar tudo isso, é abrir e fechar de olhos. Você fica firme, não fique agora esperando, assim, um calor, um frio, não, fica tranquilo orando. Termina a oração, eu vou falar uma coisa, você faz, e Deus vai lhe dar a bênção. Ouve a cabeça e feche os olhos agora. Pai, eu estou aqui diante de ti agora, já trouxe o teu recado, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu vou abençoá-la agora, exigindo que todo mal saia, e Deus, isso é para a tua glória. em nome de Jesus, vai sair agora, vai soltar, e esta pessoa sairá daqui com a tua bênção. Eu peço agora, meu Deus, que o Senhor me dirija nessas repreensões, porque eu estou em nome de Jesus, ministrando a bênção. E eu amarro agora, toda a força do mal, todo o espírito de doença, de enfermidade, você que causou artrite, artrose, artrite hematóide, tendinite, abuscite, anefrite, causou esse defeito físico, nessa pessoa, demônio, eu estou falando com você agora, preste atenção, você está amarrado, eu ordeno, sai com toda a sua dor, infecção, inflamação, vai embora agora, e não volte mais, saia, em nome de Jesus, e você diz, eu creio Senhor, obrigado Jesus, olha para mim aqui agora, você que não podia levantar o braço, levante os dois em nome de Jesus assim, sem medo, isso mesmo, pode fazer assim em nome de Jesus, isso, para a glória de Deus, você que não podia levantar o joelho, levanta agora, em nome de Jesus, não podia se dobrar, contorcer, abaixar, jogar para trás, agachar, faz o que você não podia fazer agora, que Deus está operando, em nome de Jesus, não desista, estou começando a ser usado por Deus agora, já tem muita gente curada, em nome de Jesus, esse mal não vai continuar, missionário, o meu braço ficou bom agora, quem é que o braço ficou bom, levanta a mão em nome de Jesus, isso já tem várias pessoas agora, bem rapidinho, a minha perna ficou boa, vai lá irmão, vai andando aí irmão, vai para o corredor irmão, vai, vai para o corredor, que Deus te mostra, em nome de Jesus, cadê a pessoa em nome de Cristo agora, chegou a hora de a gente derrotar, a força do mal, em nome do Senhor, quem é que já pode dizer, você foi o que meu amigo? Eu estava com dois anos e pouco, trabalho em socorrer, mexer com panelas industriais, e tinha uma dor muito forte, que é aqui, bem na junta, agora, quando o pastor estava orando, e isso a gente já está, sumiu agora, sumiu, em nome de Jesus, oh glória a Deus, quem mais em nome de Cristo, bem rapidinho, a senhora, missionário, em nome da minha filha, que ela está com a tendinite, operou duas vezes, mas a senhora não sabe, se ela foi curada agora, mas é pela minha fé, pela minha fé, mas tudo bem, eu queria ver a pessoa aqui agora, amém, que Deus está operando, mas não tenha vergonha não pessoal, se sumiu, você conta para o diabo, não trazer de volta, a senhora foi o que? eu caí, missionário, levei um tombo, machucou meu joelho, faz dias que eu venho, continua doendo, e agora passou, sumiu agora? sumiu, graças a Deus, mas sumi mais, agora é hora forte, lá em cima, o que foi irmã? pastor, eu estava com a dor na perna toda, e no braço, e agora sumiu tudo, em nome de Jesus, quanto tempo estava essa dor, irmã? está com umas três semanas, glória a Deus, obrigado Jesus, lá atrás, o que foi irmã? eu cheguei ruim, passando mal, eu não podia nem andar, baixar e levantar, agora eu posso, glória a Deus, amém, é isso que eu quero saber, Deus curou agora, conta para nós, rapidinho, não fica com vergonha não, porque o diabo, o que é que você perca a cabeça? lá na galeria, eu já tenho mais de 15 anos, que eu tenho desgaste na coluna, eu estava sentindo uma dor, muito forte, a hora que eu cheguei aqui, saiu? custei subir a escada ali, doendo, então, na hora que o senhor fez a oração, sumiu a dor, agora eu posso agachar, e levantar, como é que só subiu a escada? mostra no degrau aí, chega, aí tem um corredor, e mostra para mim, como é que o senhor chegava, vamos ver aqui, faz de conta, o senhor está chegando aqui agora, deixa ele mostrar ali, como é que o senhor subiu a escada? eu subi a escada, segurando assim, a lateral, imita direitinho, subindo, agora não segura, sobe normal, e parando, aleluia, glória a Deus, você foi o que amigo? água no joelho, joelho, é joelho, o que que era? água, e no hospital, tirava quatro xeringas de água, aquela água amarela, e minha filha me trouxe, com a fé, e eu vim, a oração agora, e o senhor estava andando com dificuldade? e mãe, tem? eu já vi, eu pegava 15 dias, atestado médico, mas quanto o senhor andava, o senhor andava com dificuldade? é bacana, imita para mim, aqui no corredor aqui, vamos ver, porque Deus merece a glória, tem pessoa que a ver, não conta o milagre, não sei porquê, mas tem que contar, Deus fez, e Deus quer fazer mais, eu estou sendo usado por Deus, imita como é que o senhor chegou aqui, assim, agora anda normal, quanto tempo, quanto tempo vim se mal com o senhor? há quanto tempo? há mais uns, cinco anos, cinco anos, então vem aqui na frente, dá um passeio aqui agora, faz quando o senhor está lá no Ibirapuera, isso, glória a Deus, que bonito, aleluia, amém, pode voltar até correndo para o seu lugar lá, não tem mais nada, pronto, glória a Deus, esse Deus é tremendo, e você senhora? eu estava com muita dor na coluna, e agora, depois da oração, glória a Deus, bandeira azul, o que foi irmã? é eu que estava com esse dedão aqui, duro, e agora ele está mexendo, olha, há quanto tempo ele estava duro? e fazia meses e meses, nossa, faz tempo que eu tenho estroze, astroze, diz que é astroze o médio valor, esse era o dedo duro, estava duro, agora está mole, cagou o dedo duro aqui hoje, lá atrás, o que foi? o missionário, eu estava com o bico de papagaio, e o senhor me curou agora, Jesus curou você agora, passou e curou, tem mais alguém pessoal, você irmã? eu estava com muita dor na coluna, e o senhor fez oração, foi tudo embora agora, vamos fazer o seguinte, é a última que vai ser, o que foi irmã? o missionário, eu levei um tombo, no dia 16 de outubro, e disso para cá, eu faturei a bacia, e fiquei, eu atingi uma coluna, e desse tempo todo, eu venho sofrendo muito, mas muito, muita dor, eu não aguento sentar, não aguento levantar, para me virar na cama, chegar na beira, é o maior sacrifício do mundo, e agora? e eu vim sexta-feira aqui, já fiquei um pouquinho melhor, e agora eu estou me sentindo bem, graças a Deus, aleluia, obrigado Jesus, podem sentar irmãos, olha, vamos a novela da vida real, por favor, eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu tinha 15 anos de idade, e foi assim, uma época que eu comecei a buscar a Deus, e uma das coisas que eu pedi ao Senhor, era que Ele me ajudasse na escola, porque eu tirava muitas notas baixas, eu estudava muito, e mesmo assim as minhas notas continuavam baixas. Eu notei que desde criança, desde que ela nasceu, ela era muito difícil de aceitar, como é, de entender as coisas, talvez a desenvolvimento dela, fosse muito devagar, matemática, então não havia condição, de ela aprender, português, escrevia tudo errado, entendeu? Era uma dificuldade, muito grande. Camila é membro da Igreja da Graça, ela decide então, fazer um clamor a Deus com fé. Eu vi a mão de Deus, porque Deus começou a mudar, essa situação. Eu tive tanto, os três últimos anos, que eu tenho a comprovação das notas, foram notas baixíssimas, e graças a Deus, Deus me aprovou, no vestibular, o primeiro vestibular, que foi em fonodiologia, e eu fiz o curso de fono. A surpresa que eu tive maior, foi quando ela entrou na faculdade, que para mim, foi uma surpresa, ter conseguido entrar. E eu tinha um sonho guardado, no meu coração, desde os meus 13 anos, que era ser dentista. E eu sabia, que só Deus poderia me dar, esse sonho, com essas notas baixas, que eu tinha. E graças a Deus, que quando eu estava, para terminar o curso de fono, faltava um ano, para me formar, eu passei no vestibular, de odontologia, e assim que eu terminei, o curso de fonodiologia, eu pude, concretizar o meu sonho, que foi fazer odontologia. Confiar em Deus, torna todas as coisas possíveis. O senhor Nilvan, tem a alegria de participar, da banca do trabalho, de conclusão de curso, da neta. Aí, chamou para, tem lá, não sei se ela defendeu uma tese, no final do curso. Aí eu fui, mas fui temeroso, do que a Camila vai dizer, meu Deus do céu. Não era ela, ela mudou totalmente, desembaraçada, respondendo as perguntas, sem nenhum aclamento, sentindo a vontade, com gente, inclusive, estranha, que ela nunca tinha visto. Mas aquilo me deixou confortado. Deus me deu um mestrado, em ciências da linguagem, em fono. Depois do meu mestrado, Deus ainda me deu, uma especialização em endodontia. e ainda me deu dois cursos de aperfeiçoamento em prótese. Após tantas maravilhas, que só Jesus é capaz de fazer, a nossa irmã sente no coração de patrocinar a obra de Deus. E eu sei que, através do patrocínio, essa palavra pode chegar onde eu não posso levar. E, por isso, já há um tempo que eu tinha feito um patrocínio, acredito que há uns dois, três anos, eu fiz um patrocínio. E, quando se tratou do meu doutorado, como eu desejava muito, o doutorado era mais um sonho, para mim, diante de tudo que Deus fez na minha vida, eu resolvi patrocinar também um outro patrocínio para o doutorado. O ano passado, eu passei no doutorado em biotecnologia. É um doutorado da Federal, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em convênio com a Universidade de Pernambuco. Então, não é um doutorado pago, é um doutorado gratuito, graças a Deus. E ela tem muita fé, acredito que Deus eliminou ela para modificar. Está dando condição a ela de enfrentar o mundo, que ela não tinha. A palavra do Senhor fala em Tiago 1,5, que aqueles que clamam ao Senhor por sabedoria, o Senhor dá liberalmente. E eu clamei a Deus por sabedoria. Eu clamei a Deus para que Ele me desse essa bênção, para que Ele mudasse esse quadro. E Ele mudou. Que coisa linda, né? Quem tinha dificuldade, que nota boa, fez fonodiologia, fez odontologia, fez mestrado, fez doutorado, e faz o que Deus quiser, porque dEle vai à frente e abre a porta. Você tem algum problema em alguma área da sua vida? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e tudo Ele fará. Deus está desejoso de fazer coisas lindas em nosso meio, mas é preciso só que a gente coopere com Ele. Como? Crendo. Na hora que você crê, o poder de Deus entra em ação. Ela agora é patrocinadora, está me ajudando a levar essa mensagem a 172 nações. Se Deus não toca no seu coração, eu não quero você patrocinador, mas se Deus toque, não deixa para amanhã, não. Assuma hoje, porque isso aqui é um ministério que vai lhe dar muita alegria, aqui na Terra e na eternidade. Você estará sendo usado pelo Senhor para ajudar a espalhar essa mensagem que salva, cura, liberta, que tira a pessoa de uma limitação grande mental, até o avô ficava meio receoso e chegando lá viu a meta realmente ser brilhante lá. Missionário, eu sinto de Deus de ser patrocinador. Os irmãos vão passar aí agora, pega, preencha, destaque, eu preciso dessa inscrição porque no último dia do mês eu me consagro 24 horas orando pelas pessoas que precisam da prosperidade, da cura, os patrocinadores, todo mês, no último dia eu faço isso. E você que está em casa, ligue para nós para se inscrever agora para o Rio, que o telefone é 2141-3510, 2141-3510 no Rio que é 0 prestadora 21 e São Paulo que é 0 prestadora 11 cujo telefone é 3181-9022 3181-9022 o site nosso é ongrace.com ou no Facebook Missionário Soares Olha, esses dias são cruciais se você ainda não ajudou o Deposite nós estamos precisando você que sentiu a chamada de Deus que é um ministro do Novo Testamento comigo me ajudando a levar a palavra do Senhor para milhões de lares e lá na Coreia numa daquelas igrejas eu perguntei quem aqui me acompanha no Facebook e tinha várias pessoas lá que levantaram a mão quer dizer, lá do outro lado nós estamos evangelizando e Deus abençoando nosso Deus é tremendo e glória a Deus por isso e você que ainda não é patrocinador pega agora você que é é patrocinador ore por nós e pelos outros e você que não depositou vá ao Bradesco em qualquer agência dirija-se ao caixa e diga eu quero fazer um depósito para a agência 3378 traço 2 3378 traço 2 e a nossa conta é 29315 traço meia dúzia 29315 traço meia dúzia se for o Banco do Brasil a agência é 0101 traço 5 0101 traço 5 e a conta 62120 traço x vamos a primeira pergunta por favor missionário quando a pessoa compra objetos usados pode vir com alguma maldição ou isso é superstição? não se ela comprou é preciso essa crendice não mas podia ter uma macumba objeto não tem macumba a pessoa vem faz um trabalho contra uma pessoa mas se você é de Deus você desfaz tudo aquilo Jesus disse que aqueles que creram poderiam expulsar demônios pegaram em serpentes a serpente é o demônio no caso você pode pegar enfiar na gaiola joga ela longe fazer dela o que você quiser o demônio sai e não lhe causa mal algum segunda pergunta missionário Jesus disse ao ladrão da cruz hoje ainda estarás comigo no paraíso mas como assim se só ao terceiro dia ele ressuscitou amigo nós não entendemos nada do outro lado eu nem sei onde é o paraíso está para baixo está para cima aqui em São Paulo tem um bar do paraíso que eu conheço o resto eu não conheço nada então esse negócio assim de ficar tentando ficar pensando nas coisas aceita como está ele foi para o paraíso que era a separação tinha o lugar dos mortos perdidos e tinha o lugar dos salvos o resto eu não entendo nada agora vamos falar com a dona Eliana dona Eliana aqui esses três livros que são o maior sucesso por favor missionário não teria nome melhor para essa coleção esses três livros são conhecidos como a coleção do vencedor porque eu ouço muitos testemunhos inclusive eu já fui tão abençoada com essa leitura são curar enfermos expulsar demônios o nome de Jesus e o como tomar posse da bênção que é uma honra para mim falar dessa coleção que nunca aumentou o preço apenas 75 reais não mas os três livros e ainda parcelamos nos cartões acho que só vai falir o shopping do povo não vai ser abençoado tem 12 anos que a irmã Eliana não aumenta os preços o papel subiu já duplicou triplicou é a mesma coisa mas que Deus abençoe muito a senhora o shopping está aqui do lado em Madureira lá do lado da igreja tem tudo de qualquer lugar você acessa em campos orientados da igreja também pelo site SPOVO letra S com a palavra povo SPOVO.com.br e pelos telefones do Rio 2141-5100 2141-5100 2141-5100 0 prestadora 21 ou de São Paulo 3181-8038 3181-8038 0 prestadora 11 e vamos agora abrir o coração por favor Missionário estou patrocinando a vida de minha sogra pois ela está com sérios problemas de saúde e isso tem nos deixado muito preocupados assisto sempre ao seu programa e tenho aprendido muito sobre a palavra de Deus em minha família todos seguem uma tradição de adorar a outros deuses e de se curvarem diante deles isso me incomoda muito e não sei como lidar com essa situação por favor Missionário preciso de ajuda o que devo fazer? a senhora tem que pedir sabedoria para levar toda a família a Cristo a sogra a Cristo a pessoa está com muito problema pode partir de uma hora para outra e sem Jesus vai para a perdição e sendo de Jesus o poder de Deus vem opera cura e liberta vai por esse caminho que a senhora vai ser bem sucedida é bonito ver uma nora clamando pela sogra mas não só para a cura momentânea mas sim pela cura eterna fazendo dela uma cidadã do reino dos céus para estar com Jesus por toda a eternidade que é o mais importante e glória a Deus por isso vamos falar agora da nossa TV quem não conhece a nossa TV é uma extensão do nosso ministério nós não estamos no trabalho de ficar fazendo uma TV com outros propósitos mas sim nós temos ali 11 canais evangélicos é um sistema de televisão porque os outros não dá para assistir com novelas imorais filmes violentos até pornográficos então Deus nos deu essa permissão nós temos aqui 60 canais alguns até em alta definição e isso vai mudar a vida completamente veja o testemunho de uma pessoa que pôs a nossa TV na casa e de lá para cá a vida está acertando como tinha que ser está passando a ser uma vida bonita abençoada roda para mim por favor em nome de Cristo vai completar um ano em julho que eu coloquei a nossa TV eu me sinto muito bem eu me sinto realizada com a nossa TV eu gosto muito do show da fé que é no canal 1 e que é ali conta muita vida real ali novela da vida real eu gosto muito do canal da Bíblia e do canal 9 o que eu mais assisto é o canal 9 que é um canal que eu me identifico com ele de manhã cedo quando eu levanto é a primeira coisa que eu levanto é a minha é ligar ela e já começo em oração junto com a nossa TV e eu fiquei feliz porque depois que eu coloquei a nossa TV o meu esposo passou parou de assistir os canais que ele assistia e está assistindo a nossa TV junto comigo isso para mim foi uma benção é uma maneira de levar a palavra de Deus levar a benção para a família toda e você vai ter esses canais todos tem canais de esporte só tem sete canais de esporte quer dizer é muito canal tem canal de filmes tem cinema tem canais de história da humanidade Disney para as crianças para os jovens e fora esses 11 canais evangélicos o que eu faço missionário faça a pré-inscrição hoje nome e endereço não está valendo ainda e eles vão telefonar para você dentro de um dia dois ou três e você aceitando instala depois você vai ver o que é alegria na sua casa agora em nome do Senhor Jesus pega aqui agora e faz você que está em casa tem duas maneiras de fazer a sua inscrição pelo site nossa tv ponto tv ponto br ou pelos telefones do Rio ou de São Paulo do Rio o telefone é 32 65 50 00 0 prestadora 21 32 32 65 50 00 em São Paulo é o 3181 70 27 3181 70 27 0 prestadora 11 deixa eu orar com quem está em casa agora que eu quero abençoar essas pessoas mas vale para você também Senhor Deus eu entro em nome de Jesus em tua presença para abençoar todo esse povo que está orando comigo pessoas que têm problemas de saúde problemas ó Deus até mentais espirituais financeiros conjugais familiares de qualquer ordem ó meu Deus em nome de Jesus eu vou abençoar todo esse povo essa pessoa vai receber o toque agora das tuas mãos eu repreendo toda doença eu repreendo toda enfermidade eu expulso dessa vida eu digo mal chegou a hora de bater em retirada de ir embora não permaneça está repreendido está destruído toda a operação maligna e todos estão orando comigo estão abençoados em o nome de Jesus e você diz amém agora vamos ficar em pé que a oração é com você deixa eu explicar para você hoje nós vamos ungir você com o óleo que eu ungi na consagração o pastor Jaime está com ele aqui vai ser na saída ele vai ministrar e nós vamos orar agora para Deus lhe curar lhe abençoar lhe libertar você viu que Deus curou várias pessoas teve gente que acabou a oração sentou mas como é que pode isso agora tem gente que está precisando missionário eu estou com a dor aqui nesse osso aqui da bacia que eu não estou aguentando e o outro está com a dor justamente no osso também do outro lado seja o que for agora curve a cabeça e feche os olhos pai agora é batalha batalha ó Deus em nome de Jesus para a vitória completa eu estou orando por essa pessoa Deus que está num sofrimento muito grande e o demônio sabe que eu estou falando com ele agora ô demônio você vai pegar tudo que é seu e vai embora agora você está mentindo para essa pessoa você é um mentiroso você já foi derrotado por Jesus e agora a ordem é para você sair e já está saindo em nome de Jesus seja descido o fogo do céu sobre esse espírito imundo e destruído toda a doença destruído toda a enfermidade meu irmão ora agora porque Deus está passando ô meu Deus vai tocando nessas vidas agora vai curando libertando pai eu estou abençoando em nome de Jesus nesse nome eu digo sai todo mal vai embora meu Deus use agora o pastor Jaime para tua glória nosso Deus no poder que é nesse nome porque essa pessoa meu Deus está revestida de poder essa pessoa está conhecendo mais de ti ela já viu o Senhor operando ela já viu o Senhor fazendo maravilhas nessa reunião mas o Senhor continua essa unção Deus está sobre todos é agora meu irmão é agora meu irmão é com autoridade que você também vai orar você pode orar porque ele diz na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço e fará maiores do que estas porque eu vou para o meu Pai então agora somos nós é você sou eu que devemos exigir a saída do mal pai pai tem alguém Senhor que a dor está terrível essa pessoa que não está conseguindo ficar de pé ela tem que sentar a outra que não está conseguindo ficar sentada Deus incomoda a posição é dor lombar é dor no quadril é dor na bacia Deus é dor no fêmur na cabeça do fêmur essa pessoa parece ter uma inflamação uma infecção aí venha vai passando a tua unção meu Deus aqui tem gente Senhor com a pressão alta com uma dor de cabeça tem sentido dor no peito essa pessoa tem um histórico de infarto na família ela tem um histórico seu de derrame na família mas ela está orando não aceitando o mal não chegou a sua hora não meu irmão para com isso não chegou o momento de você ir embora não agora é hora de orar determinar dizer vai embora a dor de cabeça vai embora a pressão alta vai embora essa ameaça de infarto vai embora essa ameaça de derrame isso essa dor no peito esse aperto no peito que você está essa dor no flanco esquerdo aí tem que sair poder de Deus vai operando vai tocando na pessoa Deus que ainda está sentindo dores nos ossos nas articulações nos tendões Deus é artrite artrose bursite reumatismo osteoporose é uma pessoa que tem uma inflamação no ciático no nervo ciático que adormece a perna dela que dói que incomoda mas ela está orando determinando exigindo a saída do mal e meu pai eu oro pela pessoa que está com dificuldade na respiração eu oro pela pessoa que está com problema sério Deus na respiração pessoa que está com falta de ar pessoa que está sofrendo terrivelmente de asma de bronquite Deus de sinusite de uma rinite o tempo muda fica úmido e a pessoa fica sofrendo e ela está orando agora ela está determinando isso falando com autoridade pode ser uma gripe pode ser uma virose que entrou manda esse mal embora você está com febre você está queimando agora é a hora isso meu irmão isso meu irmão eu estou unindo a minha fé com a sua fé é para você tomar posse da benção para você que está sofrendo terrivelmente até para você que está com depressão que tem pânico que tem ansiedade eu estou unindo a minha fé com a sua fé e eu levanto agora a minha voz na autoridade no poder que é no nome de Jesus eu levanto a minha voz e digo mal saia daí agora vai embora eu exijo ele exige isso exija ordene determine vai embora a fraqueza vai embora a gripe vai embora a virose vai embora o entupimento nasal a queimação na garganta a amidalite vai embora a flaringite a faringite vai saindo no nome de Jesus essa dificuldade na respiração ou essa insuficiência respiratória saia desapareça retroceda dor nos braços dor nas pernas dor nas juntas dor nas articulações em nome de Jesus vá retrocedendo não pode ficar não pode permanecer nós exigimos nós ordenamos sequela de um tombo sequela de um acidente ou sequela de uma queda sequela de um câncer de uma neoplasia maligna que está causando essas dores desapareça vai embora em o nome de Jesus ou levante as mãos se alegre no Senhor ou se alegre na presença de Deus meu irmão é na presença de Deus que tudo se resolve é na presença de Deus que a pessoa se alegra aleluia ou aleluia aleluia ele é maravilhoso digno de honras ele é o Senhor que te sara é o Senhor que renova suas forças é o Senhor que te dá alegria para viver alegria para voltar para a vida oh meu Deus receba o nosso louvor receba a nossa adoração oh bendito é o teu nome Senhor ah grandioso é o teu nome exaltado é o teu nome aleluia 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 mais 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 cantando louvando isso glorificando o rei dos reis o Senhor o Senhor o Todo-Poderoso abençoe pai abençoe com todas as bênçãos oh abrindo as portas suprindo as necessidades colocando a tua bênção sobre eles a bênção é maior do que a maldição volta para a vida meu irmão sai da depressão rapaz fora medo fora pânico fora ansiedade fora inquietação na alma vai embora a perturbação nos pensamentos em nome de Jesus glórias e glórias oh Jesus amado Jesus querido louvado seja o teu nome exaltado seja o teu nome oh receba o nosso louvor é como uma oferta de amor é o fruto da gratidão de que o Senhor está operando a bênção está sobre ti meu irmão a unção está sobre todos é o poder de Deus sobre a nossa vida com as mãos levantadas digo obrigado Senhor eu seguro a minha bênção eu tomo posse dela em o nome de Jesus para a glória do Pai amém glória a Deus Jesus é bom nosso Deus é bom em todo o tempo verifica agora aí continua a bênção sobre nós a unção continua sobre nós quem pode dizer que saiu dor agora você está com Dona Marcia como o pessoal dizia antigo como é que o pessoal dizia nos quartos você estava com dor aí no quadril saiu você vai contar em nome de Jesus estava com moleza no corpo até com febre com dor qualquer que for a dor na cabeça dificuldade na respiração você conta para nós quem saiu a dor agora levante a mão em nome de Jesus vai lá pega o testemunho não deixa de contar não está bom isso aqui o verde fala minha irmã eu estava com muita dor assim na testa parecia que estava querendo sair alguma coisa e assim nas costas e agora passou graças a Deus e a senhora aqui na hora que eu vim de casa eu estava sentindo muita dor no meu braço eu comecei a orar falei senhor não aceita essa dor no meu braço não eu cheguei aqui depois da oração do missionário agora eu não estou sentindo mais que bonito glória a Deus lá o meu irmão lá o vermelho o pastor Jaime eu nem levantei na hora que o missionário disse ele apontou exatamente no local que alguém estava e o senhor confirmou e o senhor confirmou e ela saiu agora para a glória de Deus mas não deixe de contar não você que estava com dor com dificuldade na respiração a garganta estava queimando tem que falar também o azul lá atrás eu estava com a dor no quadril um caroço que eu não podia agachar nem nada sumiu agora e o caroço também sumiu? sumiu aqui quanto tempo estava aí? faz um tempão já mais de um mês mais de um mês faz um tempão graças a Deus vamos lá deixa eu ver lá o vermelho lá atrás muita dor na coluna dor no pescoço estava até incomodado ficar aqui sentada depois da oração melhorei graças a Deus vou pegar já não deixe de contar o pessoal da galeria está passando aí o rapaz está aí na frente isso o branco fala eu estava em casa me arrumando para vir para a igreja começou uma dor aqui do lado cheguei aqui estava muito doente agora em nome de Jesus passou lá atrás o vermelho eu estava com dor lombar e dor nas pernas e agora melhorou você vê quantas pessoas lá atrás o azul dor na coluna e no pescoço passou passou esse Deus é tremendo ali no meio vai pegar o meu irmão ali no meio isso deixa eu chegar aí branco meu irmão fala foi dor na coluna aqui pastor não estava aguentando sentar agora estou sentando e levantando amém sentando e levantando isso aí e a garganta alguém melhorou da garganta aí ó levanta a mão na garganta teve alguém isso pega lá em nome de Jesus vá andando teve alguém na garganta isso em nome de Jesus teve alguém que estava com problema na garganta levanta a mão parou parou por quê por quê parou lá atrás pastor Jaime eu estava com muita dor nos braços é que na mão tinha até um caroço mas graças a Deus depois da oração está sumindo amém e garganta não teve ninguém ninguém da garganta hein alguém vai lá pega não dei de contato não Joaquim José da Silva Xavier na galeria pastor ontem eu tinha planejado vir aqui no culto mas quando eu saí de casa eu comecei a sentir uma falta de ar que já é comum por causa de uma ansiedade que eu tenho mas hoje eu determinei que eu ia vir e eu estou aqui para a glória do Senhor glória a Deus e alguém está na garganta aí pessoal ninguém na garganta não até como se fosse uma carocinha inflamada garganta as amígdalas aí alguém estava assim alguém na garganta vai lá em nome de Jesus Deus curou nos ossos está na garganta também aí curando vem alguém na garganta então tá bom vamos parar mas não acho que vou parar não eu estou querendo aqui que tem gente cuidado de garganta aí sério tem alguém da garganta nome de Jesus não tem problema que eu posso fazer só quatro e meia nada vai chegar quem estava da garganta aí alguém não em casa não é aqui mesmo lá sua esquerda lá o Joaquim Azul fala irmã eu não queria dar o testemunho porque como eu dei anteontem da minha irmã e é o segundo testemunho que eu estou dando eu estava com caroço aqui ó tem uma semana e doendo aqui ó do lado direito na garganta eu não sei se era da garganta ou se era no nervo sumiu graças a Deus obrigado Jesus tinha que insistir né pessoal glória a Deus vai lá isso aplauda o Senhor Jesus que Ele é digno toda a honra e toda a glória Eu tenho, tenho, tenho Eu tenho fé Fé, fé, fé Eu tenho, tenho, tenho Eu tenho fé Fé, fé, fé Hoje eu tô de Nazaré Ele é meu guia, a minha estrela Ele é a vida, é uma beleza Ele é meu guia, a minha estrela Ele é a vida Eu tenho, eu tenho, eu tenho Em Jesus Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Ele é meu guia, a minha estrela Ele é a vida, é uma beleza